Olá começamos mais um das humanas e eu começo o programa com uma confusão em tempo de pandemia eu tenho uma alegria quando chegam minhas compras pelos correios e uma relação de amor e ódio quando eu abro o pacote eu já fico na torcida para que esse sentimento seja de paixão é engraçado como a gente se feiçoa por alguns itens ou como nossos sentimentos influenciam o que consumimos se o preço não é muito diferente eu logo logo escolho um produto que tem um quê de nostálgica ou que seja fofinho e é um pouco sobre isso que a nossa convidada de hoje vai falar o amor e o design uma perspectiva sustentável é muito bom ter a Beatriz Russo no nosso programa olá Beatriz como você vai Olá tudo bem feliz de estar aqui com vocês obrigado pelo convite obrigado Bia por estar aqui com a gente e a gente vai começar agora então com a leitura do seu currículo látis tá bom a Beatriz ela é graduada em desenho industrial pela faculdade da cidade especialista em ergonomia usabilidade e experiência pela PUC do Rio de Janeiro é mestre em design pela PUC Rio e doutora em design emocional pela Delft Invest of Technology da Holanda tem experiência na área de educação e prática do design com ênfase em pesquisa e design desenvolvimento de ferramentas de pesquisa e projeto experiência e sustentabilidade é professora assistente da ESPM Rio na graduação e pós-graduação e coordenadora do grupo de pesquisa em práticas sustentáveis para enfrentamento climático também da ESPM do Rio então a gente começa o programa e eu queria te perguntar como é que você chegou a esse objeto que relaciona o design e o amor então eu já estudava a experiência né principalmente quando eu estava no mestrado eu estudava ergonomia design e ergonomia já tem uma conexão muito forte então quando eu fui fazer o mestrado estava estudando e estava entendendo que existe uma série de fatores né humanos fatores cognitivos fatores sociais fatores biológicos físicos da gente que influenciavam design e a questão é que eu entendi que bom mas quando eu testo a usabilidade de produtos e eu vou avaliar esses fatores as pessoas falam sobre emoções né elas falam sobre as paixões elas falam sobre os desejos elas falam sobre o amor elas falam sobre a frustração e a raiva então a gente usa as emoções para falar das nossas relações dos objetos então o que aconteceu foi que durante o mestrado quando eu estava testando usabilidade de uma série de produtos produtos esteticamente muito interessantes e muito bonitos e pegando um outro produto da mesma categoria mas que fosse um produto que tivesse uma boa usabilidade pensada ali eu testava esses dois produtos e no final das contas eu pedia um depoimento dos participantes na pesquisa qual dos dois você tiraria da prateleira e no final das contas as vezes olha eu tive pessoas que saiam sangrando dos testes de habilidade tá que os produtos eram instáveis porque eles eram ruins de ser usado mas no teste da prateleira a pessoa falava assim não eu compraria esse aqui porque ele é lindo e porque nossa eu queria muito ter ele na minha casa eu queria usar ele e tudo mais quando aquele produto ele falhou assim fortemente em todos os testes de usabilidade e eu ficava gente porque estamos tentando tornar os objetos mais né fáceis de ser usados e mais efetivos e mais eficientes se no final das contas são as emoções que decidem e eu fui entender que não existia dentro da ergonomia até então na época né porque depois foi desenvolvido um campo que pensasse os fatores emocionais envolvidos na relação com os produtos isso eu encontrei foi convidada na verdade conheci num congresso um grupo lá de Delft na cidade lá na Holanda que eles só estudavam experiência afetiva com produtos e aí eu consegui conhecer ler os trabalhos deles e conhecê-los e trabalhar com eles e me convidaram para participar de uma pesquisa e aí no início eu fui entender que não a gente pode levar isso mais a sério esse objeto de pesquisa ele é real assim tem uma série de outros pesquisadores no mundo estudando isso aqui no Brasil não tinha ninguém pensando sobre emoções específicas como ela se relaciona com o design e aí foi isso comecei eu me interessei por amor especificamente porque muitos desses usuários né dessas pessoas que participavam nas minhas pesquisas eles falavam assim nossa mas eu amei esse produto aí eu amo esse produto né então tinha essa coisa de usar a palavra amor e eu comecei tentando entender bom quando a gente diz que a gente ama um produto aí eu amo meu celular eu amo sapato eu amo sei lá minha casa quando eu amo coisas é amor mesmo né então eu comecei tentando entender cara o que que é isso que a gente está dizendo né quando a gente fala de amor e aí comecei a investigar essas histórias mais profundamente e aí entender que é o mesmo coisa né é claro que a gente tende a amar mais pessoas ou com mais profundidades intensidades pessoas mas amamos sim objetos e coisas e é parte né do dessa referência interna que a gente tem para conversar com o mundo né as nossas emoções Bia se você pudesse falar sobre o manifesto first things first que seria primeiro que é o mais importante e como é que você vê isso assim no design essa questão dos produtos que são efêmeros né ou feitos para serem efêmeros bom a primeira coisa que assim isso não é inicialmente um problema de design né isso é um problema da indústria de como a indústria se organizou no início do século passado uma vez que a gente já produzia mais do que as pessoas eram capazes de comprar que a gente vai fazer com essa produção excedente já que eu não estou disposto a produzir menos e lucrar menos e não fazer as projeções que estou fazendo todos os anos então assim o primeiro problema econômico né que foi colocado sobre a gente é o design ele nasceu é a disciplina design é importante começar por aí talvez porque é o design nasceu para organizar a bagunça industrial né existia essa bagunça que foi criada ali e pessoas só pensando né no lucro 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 e fazem bom mas a gente tem outros critérios que a gente precisa pensar e e o design ele veio meio que tentando organizar isso tanto a parte técnica né da produção mas também entender cara tô fazendo coisas para pessoas né isso tem consequência na vida das pessoas né a gente pega movimentos que também fazem parte do design né mas que surgiram muito por pressões econômicas né em cima da profissão teve um movimento assim os carros né dos anos 40 50 era um carro assim que cara se você for atropelada por esse carro tinham tantas coisas bonitas espetantes na frente do carro que é certo de você ser morto imediatamente então a gente olha para essas coisas e vê que essa pressão econômica essa pressão da indústria ela tende a dar uma divirtuada no design a gente sai de onde a gente nasceu e a gente começa a só trabalhar para que outras pessoas lucrem e outras pessoas né ganhem muito dinheiro e pessoas consumam o tempo todo e a gente chega hoje na ideia né de que bom estamos destruindo qualquer possibilidade de futuro que a gente tem o designer né ele se manifesta já muito tempo a gente tem um compromisso assim com o mundo real muito forte até pelo design tá envolvido na construção do mundo artificial né a gente tá construindo o tempo todo mundo artificial e ideias artificiais e cultura e ele tá tudo sendo criado e a questão é que é o design já se manifestam muito tempo em 64 teve um manifesto foi bem importante chamado first things first como você colocou e esse manifesto foi assinado por uma série de designers pessoas de design gráfico produto que viam que olha nós aqui estamos vendo que a nossa profissão está sendo usada para um propósito que a gente não concorda as pessoas estão se transformando em objetos de consumo sabe a sociedade está se transformando a gente tá criando pobrezas que não existiam mais por causa do consumo a gente está criando uma série de problemas envolvidos nessa ideia fixa né de produzir mais extrair mais lucrar mais distribuir mais então eles começaram um movimento forte que nos anos 2000 foi reeditado né porque a gente já tinha problemas novos em 2000 que em 64 a gente não tinha então a gente já tinha né e-commerce a gente já tinha uma série de outras questões envolvidas e aí os designers se manifestaram mais uma vez né e a gente até hoje se manifesta de outras formas a política ela sempre teve muito presente mas é muitas vezes a gente engolidos por esse sistema né muito boleto para pagar todo mundo sofre desse problema a gente acaba se rendendo um pouco né a tudo isso e o nosso partido passa a ser o partido de vamos fazer coisas que se degradam muito rápido que vão ser jogadas fora o mais rápido possível para as pessoas poderem consumir outras novas coisas né mas a gente já sabe que tem um limite aí então eu acho que o designer está voltando para esse lugar partidário sabe e aí você começa a entender que existe política slow né a gente pode fazer um design slow um design mais vagaroso para as coisas durarem mais tempo a gente pode criar relações mais longevas entre pessoas e produtos é a média hoje é que principalmente nos americanos que um produto que eles compram hoje em seis meses eles têm menos de dois por cento desses produtos que eles compraram hoje então assim a gente realmente descarta tudo muito rápido isso foi uma programação né do início do século passado a publicidade é tem documentários muito interessante sobre isso até recomendo um tá no YouTube o século do ego e esse é o Instituto de Pesquisa Motivacional um lugar dedicado ao intrigante negócio de entender porque as pessoas se comportam da maneira que fazem o que compram o que compram o que respondem a propaganda como fazem e esse é o doutor Ernest Dichter mas não saímos e perguntamos diretamente porque você compra e porque não o que tentamos é entender a personalidade no geral e a imagem que o consumidor tem de si nós usamos todos os recursos das modernas ciências sociais e só há algumas estimulantes técnicas psicológicas para a venda de qualquer novo produto ele explica isso um sobrinho do Freud pegou as teorias emocionais e do subconsciente e nos anos pós-crise 1929 cara a gente precisa vender emoções a gente tem que vender essas emoções como ilusões né a gente tem que prometer felicidade quando você compra uma coisa a gente tem que prometer aquilo que as pessoas não têm onde comprar então a gente tem que botar isso nos objetos e aí foi se estimulando consumo né a gente foi estimulando e para consumir mais a gente tem que jogar fora mais rápido então a obsolescência veio logo em seguida como uma estratégia né de como é que a gente faz com que os primeiros produtos quebrem mais rápido né segundo como é que as pessoas se cansem mais rápido como é que os significados envolvidos num produto né num objeto eles eles podem ser mais volúveis assim eles podem se perder mais rapidamente para aquilo não fazer mais sentido na vida da pessoa a pessoa tem que consumir outra coisa e aí vão se moldando estilos de vida que a gente compra sem perceber como que a gente faz para que essas coisas de pensar pensar em sustentabilidade pensar numa coisa que não esgote todos os recursos do planeta aconteça mas que tem a pressão também do cara que tem que pagar o boleto e também uma visão crítica que você trouxe do greenwash que tem muitos produtos que se vendem como sustentáveis mas eles estão numa lógica de design que não é sobre as pressões é eu acho que isso não começa com o profissional né porque o profissional ele vai ser pressionado ele depende de um sistema maior do que ele mas a gente começa a lidar com essas pressões quando a gente começa no nível individual assim quando a gente começa a olhar para a nossa vida e avaliar assim o que a gente está fazendo que a gente se acostumou também acontece um movimento grande agora né do cancelamento a gente sai apontando o dedo para os outros dizendo que os outros não fazem as coisas e não são sustentáveis enfim mas a gente tem que primeiro botar um espelho na nossa frente né e fazer uma boa análise assim sem medo né que vida é essa que a gente está disposta a lidar que desafios são esses que a gente está disposta a assumir porque hoje assim são muitas políticas sustentadas muitas políticas que ajudam a gente a lidar com essa questão da obsolescência mas trazer a política tem que se trazer para a nossa vida primeiro antes da gente levar ela para o nosso trabalho eu acho que levar ela para o nosso trabalho é uma consequência da gente já ter internalizado aquilo de alguma forma então o que eu vejo hoje é isso existe até um campo dentro do design que a gente chama do designer life né que é que é como a gente usa os processos e métodos de design para a gente projetar a nossa vida então é uma forma até meio anárquica assim sabe a gente lidar com a realidade tipo é meio quebrar a cultura né e fazer um esforço para a gente quebrar a nossa própria cultura mas eu acho que é por aí que a gente começa uma vez que a gente consegue internalizar essas políticas entender melhor elas né e não entrar nesses problemas que a gente entra também quando a gente fala de sustentabilidade que é a nossa eu reciclo então eu sou sustentável ou a eu reutilizo eu faço as minhas roupas então eu sou sustentável cara a gente dá a gente tem pegadas no mundo a gente sempre vai ter assim como todos os outros animais e bichos que estão aqui a questão é a gente ser mais inteligente nessas pegadas né e a gente ganha consciência sobre que pegadas são essas muitas vezes a gente assume um caminho muito radical ah eu virei vegana porque assim eu vou salvar o mundo não é bem assim veganismo tem muitos problemas também é uma política muito interessante muito importante respeito mas ela é antinatural por muitos sentidos então assim a gente tende a pegar um partido e a gente defende aquele partido e a gente precisa também quebrar isso né entender que cara são muitos partidos que a gente vai assumir e a gente conseguir juntar todos eles e criar uma rede né que funcione nossa vida desse emaranhado todo é um processo e talvez demore a nossa vida inteira para a gente fazer isso mas a gente precisa talvez entrar nesse processo para entender que dentro dele a gente vai medindo né que estilo de vida realmente preciso ter né que estilo de vida primeiro é esse que eu tenho qual o diagnóstico da minha vida nesse momento a gente raramente faz isso né a gente já não fica rapidamente a vida dos outros mas a nossa a gente não faz cara o que que eu sou capaz de fazer eu hoje sou capaz de dizer não para um trabalho como eu já fiz muitas vezes porque eu não acredito no que aquela empresa faz eu sei que é um lugar de privilégio que eu tenho aqui porque uma série de pessoas não podem dizer não então a gente tem que lembrar disso também pensar que existe uma responsabilidade comum e é uma palavra que não tem tradução mas é accountability né pela nossa vida então eu sinto que parte muito desse lugar de que tá eu preciso criar criar formas de tornar a minha vida né mais sustentável mais possível mas eu também tenho que fazer isso de um jeito que dê espaço para outras pessoas poderem chegar nesse lugar também é assim que a natureza funciona eu costumo brincar aqui para a gente entender resolver um pouco os problemas do mundo a gente só tem que entender como é que a natureza faz isso né como é que a natureza já faz isso uma árvore que está morrendo que ela tá perdendo nutriente que que as outras árvores em volta fazem elas percebem isso e dão para essa árvore o nutriente que ela precisa então a gente precisa começar a funcionar um pouquinho mais dentro do mundo natural greenwashing a gente tende a achar é que os casos extremos que a gente descobre por aí é greenwashing mas na verdade a própria ideia de olha gente recicle apague a luz antes de sair do lugar isso é um super greenwashing tá isso é a gente passa a jogar panos quentes assim num problema muito mais profundo que esse então assim sim tem a não compro da nike porque a nike tem uso de trabalho infantil faço isso né fast fashion porque usa o trabalho de pessoas sendo escravizadas não faço é não compro carne porque tem esse problema enfim tem assim tem uma série de políticas que sim elas são úteis mas assim elas são muito superficiais ainda pra gente lidar realmente com o problema é claro que a gente tem que reciclar mas isso devia estar no sangue já sabe devia estar assim todo dia a gente já devia toda a nossa produção já deveria estar nesse lugar não é porque tem uma pessoa reciclando duas um prédio inteiro uma empresa que a gente se a gente não parar de consumir reciclar não serve pra nada a gente tem outros problemas assim outras questões que são mais na raiz eu entendo que assim o consumo as políticas que lidam em ajudar as pessoas a consumir menos a rever os seus estilos de vida a rever o que é importante né para assim porque a gente passou da importância para os objetos na nossa vida num nível que a gente nem percebe mais isso mas eu fiz um workshop e o meu primeiro exercício era é um workshop para designers onde eles tinham que projetar relações longevas né com produtos então eu não tô projetando um produto aqui agora para estar numa prateleira o que vai acontecer depois dali a gente não pensa mas a questão é que não você agora vai ter que projetar para todas as etapas da vida deles você vai ter que pensar esse liquidificador quando ele tiver com o copo todo arranhado sabe quando ele tiver com uma pedada tampa faltando o que que você agora pode fazer para que aquilo não seja jogado fora depois então a gente começa a projetar para longo prazo né entender que as coisas permanecem aqui muito tempo eu não posso projetar para um momento e aí a primeira coisa que eu faço para os alunos no workshop fazerem é cara é pega um produto que você ama fala me fala me conta essa história analisa toda a sua relação com esse produto pessoal como é que você pensou nele como você comprou como foi o desejo de comprar o que que nele que características conta essa história de amor para mim porque uma vez que a pessoa obrigada a falar sobre as suas próprias relações a gente começa a perceber que cara eu não sabia que eu tinha uma relação com esses objetos né eu não sabia que eles podiam ficar na minha vida mas a gente ganha dá um um saltinho de consciência sabe a gente ganha um entendimento sobre como as coisas efetivamente funcionam e que cara eu dizer que eu vou reciclar esse produto depois vai resolver o que sabe eu tenho que realmente manter essa relação com mais tempo então assim eu até escolhi esse objeto de pesquisa porque manter relações afetivas com objetos implica longevidade né que a gente tem que começar a projetar para longevidade longevidade de uma política que é muito importante se vamos consumir precisamos consumir e manter esses objetos na nossa vida por mais tempo a gente tem que manter significado a gente tem que se esforçar nessa relação outra coisa fazer uma análise com relações interpessoais a gente está acostumado de falar de relacionamento interpessoal de falar de namorado de marido de amigo de pai mãe a gente está acostumado a lidar com essas relações quando a gente traz esse vocabulário para as relações com os objetos a gente fica assim cara se eu tenho um projeto na pratilha estou morrendo de desejo eu tenho que pensar eu quero ficar com esse objeto eu quero casar com ele porque se eu levar ele para casa eu estou casando com a intenção de ficar isso significa que eu jogar ele rápido fora eu vou dispensar ele muito rápido eu não estou disposta então a gente tem que começar a repensar e eu acho que essa é a única forma da gente lidar com greenwashing a gente repensar o que a gente faz é quase uma etapa psicanalítica assim a gente tem que se analisar porque a gente vai ter vai estar mais informado para tomar essas decisões a gente não está dependendo de alguém de fora fazendo isso para a gente como que lida com isso né assim como é que convence o consumidor a ter uma relação afetiva com algo não sou obrigada a ter um vinil que está todo mundo eu entendo você vai na loja tem vários aparelhos retrô né assim de plástico fraco mas que imitam e que tentam te vender que ó já que você não tem aquele você vai ter esse é uma ilusão né é tipo como é que eu tô uma pílula vermelha é isso sabe fazendo uma analogia com filme matrix você é um escravo como todo mundo você nasceu em cativeiro nasceu numa prisão que não pode ver sentir ou tocar uma prisão para a sua mente infelizmente não se pode explicar o que é matrix é preciso que veja por si mesmo esta é a sua última chance depois disto não haverá retorno se tomar a pílula azul fim da história vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser se tomar a pílula vermelha fica no país das maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho é isso é como é que você dá uma pílula vermelha como é que você faz o consumidor deliberadamente tomar essa pílula vermelha e é só realmente tentando entender de onde vem tudo isso né de onde vem o próprio desejo dele por ter aquilo nostalgia é um aspecto você deu um exemplo do vinil e tudo mais essa questão da nostalgia tem um dos estudos que eu já fiz que eu estava entendendo assim quais são os conceitos principais assim para as pessoas o que faz as pessoas criarem né uma relação estabelecer uma relação com objetos a nostalgia é um desses elementos sabe de aquela coisa de eu guardar uma coisa que era da minha avó sabe um móvel que eu vou guardar para sempre eu cuido dele mais um dos outros eu quero fazer com que ele dure mais coisa de uma história que vem junto com aquilo né é um elemento muito poderoso assim nós humanos somos muito suscetíveis é isso e é muito fácil iludir a gente nesse lugar né eu acho que também uma questão é que a gente como humanos gente não saber como é que ser humano funciona a gente não sabe como a gente funciona a gente não sabe o que move os nossos desejos a gente fica satisfeito com a ideia de que ai não a paixão aquela coisa que move a gente é consome isso te deixa refém nesses paixões né e se deixa de refém seja lá quem entendeu como manipular as suas paixões acho que a gente precisa se libertar um pouco disso e essa liberdade vem quando a gente se conhece quando a gente entende como a gente funciona né a partir do momento que a gente passa a entender cara mas o que se auto analisar sabe no dia a dia mas é claro que o dia a dia foi ficando tão complexo tão complicado tanta coisa para caber em 24 horas que a gente já não faz não tem mais a ocupação já aconteceu e a questão é que a gente precisa se dar tempo eu acredito que as políticas por exemplo do do movimento do living né que ganhou um tamanho enorme de fazer a gente viver de uma forma mais lenta porque todo o nosso sistema todo o nosso organismo foi projetado para viver de uma forma mais lenta a gente tá querendo que a gente seja a máquina que a gente inventou mas a gente não é essa máquina ainda a gente tá dando efeito a gente tá tendo burnout a gente tá tendo depressão a gente tá cheio de problemas de né de disfunções químicas internas dentro da gente porque a gente não respeita o que a gente é nesse sentido de tentar entender os desejos as afeições que a gente sente lembro que não tem você disse que muda um pouco as fases de afeição que você sente por determinado objeto que você consome olha se a gente for falar de uma análise temporal framework assim né o modelo conceitual assim que eu trabalho que eu trouxe para o design que ele é um modelo da psicologia de relacionamento interpessoal é um modelo de um pesquisador chamado levinger o george levinger que ele estuda relacionamento interpessoal estudou assim muitas relações né longitudinalmente e ele conseguiu montar assim bom qual é mais ou menos assim as etapas de um relacionamento e eu consegui testar isso nos relacionamentos entre pessoas e produtos e serviços também e funciona assim ele encaixa porque é um modelo relacional né ele é a forma como a gente se relaciona com o mundo e essa relação ela envolve etapas que é a atração a construção a continuação a deterioração e término essas etapas elas podem durar o tempo de duração delas é pode ser um dia né ou pode ser uma vida inteira a questão é como que a gente consegue equilibrar os nossos afetos dentro dessa relação né durante ao longo do tempo porque eu posso hoje numa loja comprar um produto e chega em casa tenta usar não funciona quebra uma parte tá e imediatamente a relação já foi para a deterioração ela não teve nem o dia a dia né não teve nem aquele momento de construção que eu vou usando e quero tentar entender como funciona que é aquele momento de namoro né de que a gente aumenta o número de interações a atração a primeira etapa é uma etapa onde a gente viu alguém usando aquele produto e a gente curtiu a gente viu na prateleira viu comercial na televisão viu uma celebridade usando né aquilo no instagram e a gente ali cria o desejo né a gente tá traído de alguma forma para aquele produto e aí com o tempo a gente pode tomar uma decisão existe um comprometimento que acontece da primeira para a segunda fase que é a compra a gente leva esse produto para a nossa vida tem relações platônicas né tem produtos que a gente ama de paixão e a gente não compra mas eu posso me comprometer não olha eu vou levar isso aqui para casa isso aqui vou casar tá vou começar essa relação vou sentir a diferença que a gente né nos namoros pelo menos os namoros mais atuais interpessoais a gente pode namorar um tempão né antes de decidir casar e ficar para a vida toda mas que os produtos a gente não tem isso a gente compra né é claro que hoje a gente já pensa modelos de negócio a gente pode alugar as coisas né onde a gente pode trocar deixar disponível uma coisa que eu tenho que vocês podem né alugar de mim mas a gente chega nessa etapa do relacionamento que realmente é a gente casa né a gente leva para casa e ali que a gente vai que a gente começa a namorar que que a gente faz a gente quer encontrar a pessoa o tempo todo a gente quer ver a gente quer tocar a gente quer conhecer a gente quer conversar todo início de relacionamento entre o pessoal é assim né e quando a gente tá com celular novo a gente também não tira ele da mão a gente quer entender como é que ele funciona a gente quer interagir com ele a gente tenta deixar todos os aplicativos que tem que baixar a gente aumenta o número de interações depois de três meses aquilo já vai diminuindo um pouquinho mais né aquela fase da novidade vai passando e a gente entra na continuação no dia a dia quando a gente já sabe como aquele produto funciona a gente já sabe o posicionamento dele né como é que ele pensa digamos assim e no dia a dia a gente vai mantendo aquelas relações a gente vai mantendo o uso é ou não a gente percebe que nossa eu comprei aquilo há três anos atrás e eu nunca mais usei quer dizer a relação já entrou no esquecimento ela já deteriorou mas tem coisas que a gente consegue no dia a dia né quebrou ai nossa amo esse quando eu gosto mais do produto eu consigo manter por mais tempo eu vou consertar nossa esse sapato que eu amo quebrou o salto eu vou levar num lugar para consertar quanto tem conserto né aí a gente vê a importância também da gente ter estruturas na sociedade que permitam os consertos permitam que a gente troque peças permitam que a gente mantenha as coisas vivas na nossa vida relações se deterioram a gente pode ter uma atitude positiva de cara eu quero essa relação na boa eu quero fazer ela funcionar de novo eu quero né vamos dar a volta por cima ou a gente opa a gente a gente decide que olha essa relação faz mais sentido na minha vida e eu vou jogar esse produto fora eu vou dar ele para alguém eu vou esquecer ele numa gaveta há anos até alguém levar isso embora a gente muda né a questão é como a gente faz esse esforço de não dispensar tão rápido e aí existe uma maturidade existe um autoconhecimento existe tudo isso que eu tô contando aqui olha não serve mais para isso mas será que isso não serve para outra coisa né esse celular aqui ele quebrou a tela é caro consertar mais fácil comprar um novo mas será que eu não posso usar isso aqui para fazer alguma coisa específica na minha casa né me ajudar a botar as compras de casa que eu preciso e enfim a gente hoje começa a ver pessoas né conforme elas vão ganhando consciência elas vão encontrando estratégias para nesse momento de deterioração a gente conseguir manter esse produto na nossa vida de alguma forma né quem ama cuida então assim é se a gente consegue estabelecer essa relação forte né com o produto a gente vai cuidar mais dele a gente vai dar mais esforços para manter essa relação viva mas quando a gente está comprando muita coisa tudo o tempo todo a gente fica muito vulnerável a não cuidar de nada e a jogar tudo fora e a enfim manter esses padrões é a que a gente não consegue mais manter isso a gente vai chegar no término e aí no término é isso a gente tem a chance de dar iniciar uma outra relação né eu tenho uma coisa aqui que olha não serve mais mas juliana serve para você legerson serve para você então a gente pode dar continuidade dessas relações né e também já fizemos de alguns experimentos sobre como você por exemplo contar a história do que você está dando para pessoa ajuda a pessoa a dar uma continuidade essa história e manter esse produto mais tempo na vida dela é isso que a gente faz por exemplo quando a gente herda alguma coisa de família né nossa tem um anel que era da minha avó e eu sei da história daquele anel quando ele como ele chegou na minha avó sabe o que aquilo representava para ela e quando eu recebo aquilo eu dou continuidade essa história e talvez vou dar para os meus filhos e né netos você fala um pouco no artigo que o consumismo tem a ver muito mais com a quantidade do que se consome e aí quando você é um acumulador você tem uma casa cheia de coisas você não tem a preço aquilo porque você não conhece muitas vezes então o caminho seria um pouco do minimalismo minimalismo é uma postura né uma política interna que a gente pode desenvolver que é interessante assim ela realmente ajuda a gente a terminar as coisas é claro que muito do que a gente vai ver hoje né no mundo sobre instagram botar a hashtag minimalismo o que vai aparecer ali tem muitas coisas vendendo novos consumos né então assim isso é importante a gente ser crítico quando a gente dá de cara com essas coisas e falar nossa só ver minimalista cara o que mais acontece a pessoa vira vegana e de repente ela troca o guarda-roupa inteiro dela né todos os sapatos dela não servem mais ela não pode mais usar couro e ela vai comprar tudo de novo e não vamos honrar esse couro até o fim o minimalismo ele é uma política interessante porque ajuda a gente pensar que cara eu vou funcionar que nem os animais funcionam na natureza eles só tem o que eles precisam essa política minimalista ela ajuda a gente a se situar um pouquinho e a gente conseguir reduzir esse consumo garantir que por exemplo eu só vou consumir sei lá vou comprar uma bolsa nova se eu tenho uma bolsa que não me serve mais é só entra uma coisa nova você sai alguma outra né então eles criam os jogos e essa é um pouco a gamificação né você cria um jogos assim tipo assim cara eu só vou ter 33 peças de roupa então se eu tô apaixonada por esse vestido e eu sinto que eu preciso dele na minha vida eu vou ter que me desfazer de outro eu vou dar um fim honesto e justo para essa outra roupa que eu tô disposta a dar as pessoas começam a fazer esse jogo principalmente com roupa isso é muito comum de você criar uma espécie de um uniforme sabe uma roupa que você pode botar só alguns poucos acessórios então a pessoa tem a mesma roupa assim sete da mesma roupa para você usar sete dias na semana e o armário cápsula ele foi para mim assim uma grande ferramenta de autoconhecimento eu descobri várias coisas sobre o meu estilo mas principalmente o que eu acho que é muito bacana do armário cápsula é que ao contrário que algumas pessoas pensam que ele prende você no número de peças e essa foi a pergunta que eu mais recebi eu também o cápsula não é sobre peças o cápsula é sobre um lifestyle é sobre uma maneira de encarar o teu armário de encarar a tua vida de encarar as coisas que você tem as coisas que você usa de um outro jeito então para mim o cápsula ele é muito libertador se você tem um armário reduzido você tem só aquilo que faz sentido para você que tem a ver com o seu estilo e você vai criando a sua identidade sobre aquilo isso também é muito interessante sabe isso dá uma oportunidade não só de você repensar o seu consumo e repensar cara o que eu realmente preciso né as pessoas se colocam nessas situações extremas mas isso vai obrigando elas também a refletir absolutamente todo o tempo sobre cara quem sou eu com essa roupa por que que essa roupa me representa por que que eu não ela não me representa mais então tem as pessoas que gamificam a ideia do lixo né pessoas que vivem lixo zero por exemplo que que pensam em bom não importa que eu vou fazer tudo que eu quiser fazer no meu dia a dia mas eu não vou consumir nada né que seja descartar nada que vai virar lixo na minha mão você tem que estar ligado no jogo o tempo todo da sua vida isso é muito interessante no sentido de que você ganha muita consciência com isso porque porque você tem que estar ligada no jogo né você tem que estar ligado nessa ideia de que cara eu vou na minha amiga me chama para o cinema ok eu vou estar no cinema e no cinema o tempo todo eu tenho que me perguntar se eu estou produzindo lixo pode parecer estressante né no mundo de hoje a gente tem que para adotar um jogo desse na nossa vida a gente precisa né se despira assim de estilos de vida e ideias sobre a realidade mas esses jogos que a gente pode criando né para a gente estar atento sobre as nossas políticas e o que a gente faz o que a gente pensa como a gente é o que a gente fala então é a gente está consciente da nossa experiência no mundo se você quer manter as suas relações com os produtos por mais tempo você precisa estar consciente em todo momento a partir do primeiro momento de uma paixão um foguinho se acende dentro de você quando você vê um objeto uma coisa nova um gadget o que for você ali já tem que estar se questionando tá mas por que que esse foguinho acendeu sabe eu marquei que é até um trechinho de um de uma pessoa pesquisa eu vou ler eu sinto que eu sou a única pessoa no mundo que tem essa carteira eu sinto que ela é parte de mim não sei explicar é como se fôssemos feitos um para o outro ou algo assim como que foi esse processo de coletar esses depoimentos de fazer as pessoas falarem refletirem sobre esses afetos esse depoimento ele faz parte do primeiro estudo que eu fiz tá quando eu estava já no loutorado estudando amor entendi que esse era um objeto que ela primeiro fui identificar assim cara eu posso chamar isso de amor né então fui na literatura pessoal fui entender tudo que é isso e eu preciso entender que bom eu tenho tantas definições sobre o que é amor tem gente que diz até que amor é uma emoção e no final das contas amor não é uma emoção então eu precisava que ela não tem nenhuma característica de uma emoção né ela na verdade é um container emocional então é eu precisava entender bom que fenômeno é esse né então eu comecei a entrevistar pessoas eu perguntava primeiro né amigos pessoas perto de mim e aí eu fui assim para amigos de amigos e amigos dos amigos dos amigos e aí eu ia conseguindo um grupo grande vez alguns alunos né tinha algum produto que eu via que nossa eles eram apaixonados e falavam sempre sobre então eu comecei a coletar esses relatos colecionar basicamente né esses relatos onde eu começava a falar assim cara me conta sua história com esse objeto a primeira vez que você viu até hoje me fala disso o que que é isso então comecei a coletar essas histórias de amor né entre pessoas e produtos e é muito interessante porque conforme eu ia ouvindo essas histórias eu mesmo ia me apaixonando pelos produtos porque você né você você fica muito vulnerável nós somos vulneráveis a histórias né histórias porque que no cinema toda toda nossa ideia sobre o que que é amor romântico isso é meio dos livros que a gente leu as gerações e dos filmes que a gente assiste repetidamente né a gente mantém essas histórias a gente repete elas e depois que eu tinha um grupo mais de 50 histórias ou mais eu comecei a analisar fazer uma análise de conteúdo né mas né começar a tentar entender assim o que que é isso que fenômeno é esse né que fenômeno é esse que as pessoas chamam de amor e aí eu fui entendendo que as pessoas falavam sobre muitas vezes como começa a citação falam sobre um objeto parece que que estão falando sobre uma pessoa né então a forma de comunicar é realmente muito todos todos eles todos os entrevistados se a gente tira troca o nome do produto ao meu violão a minha cadeira ao né o meu sofá ao meu celular e eu troco isso pro nome de uma pessoa você no texto né na transcrição você não percebe que ela não tá falando sobre uma pessoa então tinha essas características comuns das pessoas falarem de um jeito que parece que eu tava falando de outras pessoas delas estarem sempre se referindo a uma relação né é uma coisa que acontecia longitudinalmente uma coisa que acontecia a longo prazo que eles faziam muitos esforços de cuidados para manter essa relação funcionando por mais tempo então é eu fui entendendo que essa relação de amor é uma relação assim que ela tem um investimento emocional mais forte do que a gente tem com objetos que a gente não ama e porque tem esse investimento emocional é porque essa relação dá muitas recompensas emocionais para a gente se alguém investe na gente a gente investe nessa outra pessoa né a gente faz essa troca é assim que a gente mantém os nossos relacionamentos interpessoais e assim que a gente descarta também quando a gente percebe que não tem um investimento tão bom da outra parte né a gente termina as relações amigos né enfim então com os objetos é a mesma coisa a gente tem um investimento emocional tem um investimento de esforços para manter essa relação e tem assim um emaranhado uma história que muitas vezes são muito longas né e eu entendi aqui dali eu precisava entender com mais profundidade esse fenômeno então eu entendi que tá amor é um tipo de relação que a gente estabelece com as coisas com as pessoas né com objetos e essa relação ela contém muitas emoções porque às vezes eu amo um produto ou assim como uma pessoa e às vezes eu nossa eu tô com saudade dela às vezes eu tô com ódio dela às vezes eu tô com ciúme eu tô com inveja a gente sente muitas coisas quando a gente ama alguém né muitas coisas variadas porque a gente chama do positivo e negativo né de valências diferentes então essas relações elas são containers né de emoções e existe uma variabilidade dessas emoções ao longo do tempo e é isso que dita mais ou menos quanto tempo essa relação vai durar e aí que eu entendi que cara é existe um valor na gente manter as relações com objetos por mais tempo existe essa perspectiva da sustentabilidade né de que bom a gente consegue enfrentar o consumismo se a gente ganhar consciência sobre isso eu comecei a pensar bom a gente tem que começar a projetar os objetos para isso então para eu entender como é que esse mecanismo cognitivo nosso funciona dentro de uma relação eu a partir desse estudo eu comecei eu tive que desenvolver ferramentas né eu tive que desenvolver uma escala métrica para poder medir essas experiências de intimidade paixão e comprometimento né que são as três experiências principais assim de um relacionamento e eu tive que medir isso dentro dessas etapas atração construção continuação deterioração e término eu precisava capturar momentos em que a pessoa interagir com o objeto histórias sabe de situações de eventos diferentes de interação com esse objeto ao longo do tempo e aí eu precisava medir como é que intimidade paixão comprometimento estavam né que intensidades eram essas ao longo do tempo e eu precisava ter uma fala verbal digamos assim observa que as pessoas verbalmente pudessem me falar o que estava se passando com elas para que eu pudesse cruzar todos esses dados né pudesse reconstruir essa relação a longo prazo e para isso eu tive que desenvolver escala eu tive que desenvolver um questionário eu tive que desenvolver ferramentas né de um diário para pessoa ir escrevendo de tempos em tempos histórias sobre aqueles objetos tive que escrever uma desenvolver uma ferramenta para ajudar as pessoas a ter vocabulário para falar sobre as suas relações porque a gente não tem vocabulário para falar sobre momentos que a gente interage né as pessoas contavam o momento que elas compraram o produto elas me falavam sobre o momento que alguém elogiou o produto de alguma forma e o momento que a produto quebrou quase quebrou então elas fecham três histórias para me contar desse relacionamento todo e eu era de muitas então precisava dar as pessoas vocabulário para elas entenderem o que que eram momentos de de relação né momento de interação com esse produto que elas amavam com isso é eu consegui começar a coletar assim o que antes eu coletava três histórias de amor né de uma relação eu passei a coletar 20 30 então eu comecei a ter um entendimento longitudinal maior e aí cruzando todas as informações eu consegui entender quais são os modelos cognitivos que a gente usa que decisões são essas que a gente toma ao longo do relacionamento que a gente consegue fazer ele se manter por mais tempo o que eu estou fazendo agora é traduzindo isso para um processo de design para ajudar os designers a projetarem os objetos de uma forma que esse objeto ele possa suportar todas essas decisões que as pessoas vão ter que tomar ao longo do tempo né que hoje a gente possa botar no objeto características e simbologias e questões que ao longo do tempo vai ser vão ser avaliadas e vão ser avaliadas positivamente agora o desenvolvimento disso tudo me leva para como é que a gente projeta longitudinalmente né como é que a gente faz um projeto para o produto ficar porque o material a gente sabe que fica o plástico vai ficar né o metal e esse é um dos grandes problemas que a gente tem a gente não só precisa garantir que a gente está produzindo coisas com materiais que vão suportar o tempo que a gente projetou para elas suportarem né então a gente tem que repensar a partir disso os materiais né o que que é isso que material é esse que eu vou empregar nesse produto quanto tempo ele vai durar quanto tempo a pessoa é capaz de manter esse produto vivo na vida dela será que ele vai poder passar esse produto para outra pessoa como que eu vou fazer essa passagem né no término de uma relação para o início de uma outra então eu já estou começando a traduzir isso em ferramentas e metodologias para projeto uma curiosidade na metodologia você dizia para pessoa que estava em busca de sentimentos em relação ao objeto não eles expunham naturalmente as suas emoções e os seus sentimentos né eles falavam sobre isso naturalmente mas eu precisava medir especificamente intimidade paixão e comprometimento então tive que primeiro identificar o que que é intimidade o que que é paixão e comprometimento porque eu tinha que ter uma legenda basicamente para na hora de fazer uma análise de conteúdo eu conseguir identificar que olha aqui essa pessoa está falando de intimidade aqui ela está falando de comprometimento aqui ela está falando disso e eu poder medir isso né entender que na fase de atração paixão estava no grau 5 né e intimidade estava no zero porque normalmente a gente tem zero intimidade com uma coisa que a gente está comprando agora na construção a gente tem que a intimidade cresceu dois mas assim cara se cresceu dois eu não eu não consigo fazer esse objeto ficar muito tempo eu tenho que dar mais intimidade no começo dessa relação então como é que eu vou projetar para essa né para essa intimidade acontecer precisava ouvir a história da pessoa como ela vivencia essa história mas eu tive que criar umas legendas e umas ferramentas para eu conseguir mensurar o que que ela estava dizendo para eu conseguir identificar e para conseguir mensurar o que ela estava contando nessas narrativas é como é que foi a experiência na holanda se ela trouxe alguma coisa diferente em relação a esse essa pegada emocional do design a cultura delft fica na cidade de delft que fica sul de roterdã 15 minutos e eu morava em roterdã e foi uma experiência muito incrível mas muito porque eu estava investigando a maior parte do tempo relações emocionais entre holandeses né e seus produtos e é claro que depois eu tive a chance de fazer isso com outros grupos mas foi para mim uma oportunidade de entrar na intimidade deles de alguma forma porque as pessoas ficavam quando eu fiz alguns estudos depois mais aprofundados e por exemplo eu fiz um estudo com mulheres e sapatos um estudo até encomendado de uma empresa e eu tive a chance de ouvir história de entrar na casa das pessoas sabe ouvir histórias assim incríveis passar uma tarde inteira com mulher assim sei lá que tinha mais de 600 700 mil pares de sapato e poder ouvir as histórias e entender o que aquilo significava para elas e isso ajudou a entender a cultura sabe ajudou a entender também eu refletindo sobre como essas histórias batiam em mim como brasileira né e vendo e tinha outros colegas era um lugar muito internacional outras colegas vindo de outros lugares a gente todo mundo estudando emoção né ou experiências afetivas então era muito interessante ver como que cada cultura abordava as emoções mas como que é que isso tem tem diferenças né claro culturais na forma como a gente fala sobre as nossas emoções mas a forma como a gente sente é a mesma né funciona igual para todo mundo levanta reflexões quando a gente começa a entender a lógica da relação a gente entende que a gente se relaciona com tudo meio que daquela lógica muitos participantes em pesquisa fazendo diário contando histórias de amor sobre seus sapatos sobre os carros sobre objetos né que eles amavam e no final do diário eles estavam falando sobre as suas relações com os filhos e com a mulher e com o marido bem a gente tá chegando ao fim do programa mas eu queria agradecer muito a via e deixar o microfone aberto caso ela queira falar alguma coisa que a gente acabou não abordando na conversa não imagina foi ótimo é sempre um prazer falar sobre as coisas que a gente gosta de falar e obrigada pela oportunidade muito obrigado Bia de verdade bom a gente vai encerrar então esse episódio pedindo aí a todo mundo que tá ouvindo a gente para ter uma relação longeva com a gente também não descartem né seguindo das humanas no YouTube nas plataformas de podcast como Spotify Google podcast iTunes em 15 dias a gente volta com um novo episódio e se vocês quiserem enviar sugestões o nosso e-mail é voz arroba das humana ponto com é isso aí até a próxima das humanas a ciência sem tchau